Leda Em esplendor Em tuas mãos há carícias tão doces pra mim Em teu sorriso de amor a ternura sem fim Os teus cabelos macios são fios de seda Tudo é ternura em teu sepola Música Em tuas mãos há carícias tão doces pra mim Em teu sorriso de amor a ternura sem fim Os teus cabelos macios são fios de seda Tudo é ternura em teu sepola Leda Leda A natureza A natureza Deus te abençoe Ternura em teu sorriso de amor a ternura sem fim